Olá meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo e hoje respondendo a pergunta aí do inscrito Qual que é a melhor carabina de entrada? A Rossi Johnny ou a Jadezinha? E que elas variam mais ou menos na mesma faixa de preço E antes de nós começar o vídeo eu vou começar com a pergunta que eu quero que você me responda embaixo Quem já teve problemas com o engatilhamento da Rossi Johnny E quem já teve problemas com a folga no cano da CBC Jade? Comenta ali embaixo Antes de eu dar a minha opinião eu quero deixar bem claro que o canal não é patrocinado por ninguém Então a nossa opinião é a nossa opinião, nós não devemos obrigação para nenhuma marca para nada Aqui é a verdade que está saindo mesmo E as minhas avaliações são baseadas nas manutenções que eu faço das carabinas de pressão Eu tenho várias lojas que trazem as carabinas de pressão, as quais eles dão garantia para eu fazer manutenção Também sou autorizado da CBC Então aqui na minha região quem arruma carabina de pressão geralmente sou eu Pois bem, falando da Rossi Johnny A Rossi Johnny de um tempo para cá ela vem lançando vários modelos E assim eu sinto que há uma diferença na peça, no maquinário de um modelo para outro Ela não vem trazendo aquele padrão de qualidade Até fiz vídeos falando da Rossi Johnny Plus Que ela tinha o pistãozinho, o êmbolo mais grosso Mas porém eu recebi outras versões com o mesmo modelo de êmbolo Porém ele mais fino, parecia uma latinha de azeite E o problema mais corriqueiro que acontece na Rossi Johnny É o desgaste dessa pecinha da saia do êmbolo Por ele ser muito mole E a manutenção dele seria fazer o que? Uma solda, um preenchimento e um reforço nesse êmbolo aqui A Jade, ela parece com menos frequência Talvez porque ela é uma carabina um pouquinho mais cara Porém, ela é costumeira dar uma folga no cano Isso é um defeito grave Ao qual você perde totalmente a precisão da carabina E o reparo é muito caro Se você for procurar um cano de uma CBC Jade Para você comprar aí na internet Ou no Mercado Livre ou em outros lugares Ela é uma peça que chega a custar mais cara que o valor da carabina Então esses são os dois detalhes Que você tem que prestar atenção Na hora de adquirir a sua carabina de entrada Eu estou aqui para falar a verdade Para não enganar ninguém Eu não quero aqui falar que a Rossi Johnny é boa E você investir seu dinheiro Você for lá e usar E dar problema Essa aqui, por exemplo, é uma carabina Uma Rossi Johnny Sport Up Que ela não tinha 50 disparos E ela sofreu com esse defeito aí Da saia do êmbolo O cara me trouxe aqui a carabina nova Ao qual não estava engatilhando Eu já possuí uma Jade Que com menos de 150 disparos Ela folgou o cano E não tem aquela história de dizer assim Ah, tu leva numa morsa Você aperta que vai melhorar Vai melhorar para uns dias Você daqui a pouco come mais o polímero do cano da Jade Volta toda aquela confusão ali E assim, ó Uma folguinha mínima É um espaço grande lá na frente Conforme a distância que você for atirar Então, ó Sinceramente Se fosse a minha escolha hoje Como carabina de entrada Entre a Jade e a Rossi Johnny Eu não compraria nenhuma Eu escolheria guardar um pouco mais O meu dinheiro Ou, quem sabe Parcelar aí mais vezes E adquirir uma carabina Um pouco melhor Por quê? Porque muitas vezes o pessoal Começa no tiro com uma Rossizinha Ela dá problema Ele desanima Ele vai jogar aquela carabina Lá em cima no guarda-roupa Vai ficar abandonada lá Por 10, 15 anos A mesma coisa acontece com a Jade Já pensou você ter uma carabina Na qual você vai atirar E você não consegue acertar o tiro? Tá Por isso que eu digo assim Tem E são casos e casos Tem gente que usa mais a carabina Tem gente que usa menos a carabina Isso também vai variar ali Da Da frequência que você vai usar E qual é o fundamento Que você vai ter para ela Se é para o tiro De recriação Se é para participar De algum campeonato Se é para Você coletar Alguns frutos Apesar de As duas carabinas Serem um pouco fracas Então para a coleta De frutos Um pouquinho melhor Seria mais indicado Mas assim Que nem eu disse O canal não é patrocinado Por ninguém A gente está aqui falando De coração Baseado Nas experiências Que eu tenho Com manutenção De carabinas de pressão E vocês podem ver Que tem muitos vídeos Aí no canal De eu falando Até da Rossi Já falei várias vezes Da Jade Já falei várias vezes também E eu não quero Que você Siga a minha opinião Vá lá E compre uma carabina de pressão E depois você vem aqui E reclamar Diz assim Bah Você me indicou a carabina A carabina não é boa Não é esse o caso Eu estou falando a verdade Você é livre Para você comprar O que quiser Se você tem uma carabina Dessas Que está assistindo Esse vídeo E ela não deu problema Beleza Que bom Fico muito contente Mas acontece com frequência E a frequência Que eu falo assim É de 3 a 4 carabinas Dessas por mês Minha cidade é pequena Tem 60 mil habitantes É muita carabina Comparado com a cidade A Jade aparece Com menos frequência Mas aparece também No mínimo Uma vez por mês Aparece alguém Me perguntando Me questionando Ou me trazendo a carabina Que dizendo assim Bah ela está com folga no cano O que nós podemos fazer Não tem o que fazer Então assim ó Invista num negócio melhor Ou se você não tem dinheiro Procure uma carabina usada Uma CBCG2 Uma CBCG1 Que são ótimas carabinas Com bloco de polímero Coisa que não vai estragar ainda Que permite uma customização aí Para um gás rampa Você andar aí na faixa dos 200 220 metros por segundo Que é uma excelente força Tanto para tiro de precisão Quanto para recriação E quanto para coleta de frutos Então eu estou deixando aqui A minha opinião Eu quero que vocês comentem Ali embaixo Quem já teve problema aí De desgaste no candajate Ou engatilhamento Ali na Na Rossi Johnny Eu quero que vocês comentem Ali embaixo Para a gente discutir Para vocês verem também Que tem mais gente Que tem esse problema também Então Esse era o videozinho de hoje Eu quero ver se eu volto mais A falar mais sobre carabinas de pressão Respeito às PCPs Outros modelos Aí a minha opinião Quero que vocês comentem embaixo E aí outra coisa O intuito do vídeo Não é Eu Um exemplo assim Não querer que você compre Uma carabina dessas Tá Eu quero Que você coma uma carabina boa E que você seja feliz Com essa carabina Essa é a ideia O intuito Do vídeo Um abraço a todos galerinha E fique com Deus